A situação fica pior, vivem até menos. Nós estamos aqui para dar soluções naturais, não é verdade? O nosso foco não é em medicação. E você tem alguma suplementação, você não só pode tratar, parar dela de progredir, para pior, como você pode, inclusive, reverter. Vou procurar fazer com que a pessoa que esteja assistindo, quando terminar, diga assim, eu nunca aprendi tanto em um dia. O que interessa é resultado, o resto é conversa fiada. Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para conversar com você. Começa a ter, o osso começa a enfraquecer. É um enfraquecimento do osso, que predispõe a fraturas. E não existe nenhum remédio que vai reverter. O remédio não existe, porque está acontecendo um problema proteico e está acontecendo um problema de minerais. O osso é uma combinação de uma estrutura proteica, na sua maioria colágeno, impregnado, tem minerais, tem cálcio, tem magnésio, tem boro, tem flúor, e assim por diante. É uma combinação de minerais. Você pensa só em minerais, você pensa em cálcio. Você acha que o cálcio resolve. Então o cálcio vai ficar pendurado onde? Se você tem a roupa, mas você não tem o cabide, você vai pendurar a roupa onde? Não tem jeito de pendurar, precisa do cabide. Então o cálcio, se não tiver o colágeno lá, ele não tem onde ficar preso. A gente tem que ver a parte proteica, que é muito importante, e nós temos que ver a parte dos minerais, que também é muito importante. Uma coisa ajuda a outra. Uma coisa ajuda a outra. Bom, nós estamos aqui para dar soluções naturais, não é verdade? O nosso foco não é em medicação. Então vamos para a coisa simples. Vamos conversar primeiro sobre o cálcio. Você está cansado, cansada de ver sobre cálcio, e eu vou tomar cálcio? Infelizmente não é assim. O cálcio, quando inorgânico, ele não sabe que ele tem que ir para o osso e para os ossos. Se você ingere um cálcio inorgânico, a tendência dele é depositar em tecidos moles. Ele vai e deposita nos rins, no fígado, no coração, no cérebro, nas artérias, nas válvulas cardíacas. Mas não vai para o osso, nem vai para os dentes. Então no fim, você tem a ilusão de que o cálcio está te ajudando, ele está lhe atrapalhando. Tem vários estudos, multicentros, tem várias meta-análises na internet e nas revistas médicas, mostrando que pessoas que fazem suplementação somente com cálcio, no frigir dos ovos, a situação fica pior. Vivem até menos. Então, cálcio só não é a solução. Então o que nós precisamos fazer para esse cálcio ir para o osso? Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer, eu tenho que ter o magnésio junto. Então quando eu faço esse conjunto de coisas, eu consigo pegar esse mineral e levar ele para onde? Para o osso. Só que lá tem que ter uma estrutura proteica. Lá tem que ter um colágeno para segurar tudo isso. E esse colágeno, ele é feito de 20 aminoácidos. Porque aí o colágeno, ele não vai só ajudar na osteoporose. Ele vai fazer a minha pele ficar bonita, ele vai me dar estrutura muscular, etc. Porque a proteína mais abundante que tem no corpo é colágeno. 30% da nossa proteína é colágeno. E você tem alguma suplementação? Você não só pode tratar, parar dela de progredir para pior, como você pode inclusive reverter. Tá bom? Ficamos por aqui. Olá seguidores, você é meu convidado. No link abaixo. Para assistir, entra no link abaixo. Vamos difundir essa mensagem e esse material pelas redes sociais. Para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento que propõe uma nova visão médica. Quer me ajudar nessa missão? Você já sabe, acessa o link, um forte abraço e uma ótima saúde para você.